Turminha, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa página da pochila? Abram lá na página 12 da pochilinha de vocês. Olha lá, então agora nós somos os artistas e vocês irão registrar essa atividade nessa página da pochila. Olha lá, você e seus colegas usaram gravetos que coletaram durante o passeio de investigação para produzir bonecos divertidos. Não foi possível fazer em sala como faríamos, mas vocês fizeram um passeio de investigação, não fizeram? Coletaram gravetos? Depois de coletarem os gravetos, criem esses bonecos lindos que eu quero ver um mais lindo que o outro. Use a imaginação, pode usar roupinha, colocar tecido, pintar os gravetos também. Se preferirem pintar, pode pintar também. Use roupinha, amarrem um tecidinho, façam os olhinhos do jeitinho que vocês quiserem. A tia Vivi fez, mostrou para vocês como ficou o nosso, né? E vocês usam a criatividade de vocês e façam também. E agora nós vamos fazer o quê? Colar a fotografia aqui na página. Muito simples. Tirou a foto do boneco de vocês? Peça para a mamãe imprimir ou revelar a foto. Colem lá na página ou, se não for possível, pode ser um desenho também. Como ficou o graveto de vocês? Ficou bonito? Então, façam o desenho dele lá na página. Vai ficar show! Se for a foto, melhor ainda. Se não for possível, façam o desenho. Mas, usam a criatividade de vocês. E agora, a última parte da nossa atividade é a seguinte. Você vai ter que escolher um nome para o boneco de vocês. A tia Vivi escolheu um nome para o nosso boneco. E vocês terão que escolher um nome para o boneco de vocês também. Aí, um nome bem legal. Se for menininho, põe o nominho. Se for menininha, põe o nominho. E escolha o nome. E qual foi esse nome? Quero saber. Então, para a tia conseguir saber o nome que vocês escolheram, é muito simples. Vocês vão escrever aqui na página da apostila. Pode escrever o nome que vocês escolheram. Usem a criatividade para o nome também. Se criaram mais de um boneco, escreva os nomes dos bonecos também. Não tem problema. Se for só um, não tem problema. Põe o nominho lá do boneco também. Peça a ajuda da mamãe na dificuldade de alguma letrinha que vocês tiverem. E não se esqueçam de escrever o nome dele lá. Porque nós aqui, as tias do Jardim 1, gostaríamos muito de saber o nome que você escolheu para o boneco. de vocês, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje, da página 12. Um beijo e até a próxima.